Eita meu povo, que babado, viu? A Laurinha chega na casa do Ítalo aí pra fazer a medição da roupa dela do batismo, que já tá tudo pronto. E o Ítalo fala também aí com a Camilinha que ela vai pra casa da mãe, mas daqui a pouco ela está voltando e a Camilinha começou a chorar, foi a mãe que chorou do meio. E até também entregou ela bonitinha aí pro Ítalo, perguntou ao Ítalo que o Ítalo já tinha visto a capa do celular dela, a foto. E quando o Ítalo pega, olha quem tá ali, MC Gabi. E o Ítalo fala, oxe, e você não sabe, a Camilinha está apaixonada pelo MC Gabi, até dormir com essa capa aí. A Camilinha dormiu, é babado, viu gente? E olha o que a Renatinha fez, a Renatinha aprontou bastante. O Ítalo foi ver esse convite aí da festa, e chegando lá, a Renatinha já foi aprontando. E o Ítalo se surpreendeu com ela, e chamou bastante a atenção dela. E vocês vão poder conferir tudo aí no vídeo. E vocês estão curiosos? Confere o vídeo aí, e não se esquece de deixar o seu lindo comentário, e nem de ativar o seu sininho, pra vocês não perder nenhum vídeo. Eu tô de hoje. E essa menina que tá dormindo, é poupa a roupa, dormindo. Bom dia. Boa noite. É uma boneca. E aí, meu amor, tudo bom? E aí, meu filho, tudo bom? Tá chegando as roupas, tá chegando. Quer um sushizinho, vocês? Um vinhozinho, tô na linha vinho aqui, eu não posso beber um vinho. Mas vocês podem. Ô carregadinhos. Diga, eu escorreguei hoje. Bati minha mão. Bati minha mão. Deixa o papai dar um beijinho na mão. Só que a mão dó dói, gente. Tá doendo. Tá doendo. Quer chocolate, Lara? Quer chocolate? Quer não. Quer não? Quer não. Dá um beijinho, pai, dá. A dona tem goza, foi fazer uns exames hoje. Já escorregou, bateu esse blá. Meu Deus. Meu Deus, o senhor tá aqui. Eu chego já. Olha o papai, papai, hein? Olha que papai tava toando saudade. Tão grande. Olha o papai, mamãe, vai comer sushi ali. Tem um garçadinho, pô, não. Dê tu, amor. Ai. Tá bom. Deixa eu dar beijinho. Deixa eu dar beijinho. Deixa eu dar beijo. Deixa eu dar beijo. Deixa eu dar beijo. Deixa eu dar beijo. Um monte. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. A menina foi assim, nada contra, mas eu prefiro Carolina Herrera. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, sim? Aí a Ité fez, quem perguntou? Alguém perguntou o que tu preferiu ou não? Aí ela, eu disse, quer um cancela? É de amor? Ela, não, muito obrigada. Aí eu quero Carolina Herrera. Aí ela, meu pai compra. Aí até é uma vez no mês, né? Bicho, tá é o melhor. Aí a Ité fez, tá bom, não fala não, pra não sair do meu limite. Aí a gente começou, aí elas começaram a tossir. Aí a outra fez, se quiser vomitar o banheiro é bem alívio, eu levo e tudo na pia. Aí comecei a seguir. Elas de Ité, e elas ficam saindo. Todo que eu assisti, elas saíam assim. Eu gosto quando o cara me... Eu gosto quando o cara. E fica no lugar, ficaram mudando de assunto. E o Ité começou a falar coisa com elas. Aí Camila passou, e fez, cai com o Rinite. Aí a gente passou mais perfume. Aí fiquei com ódio. Você não tem que estar ligando pra essas coisas que a gente está discutindo, não. Não, olha o fã do Canceler. Não, eu estou dormindo. Falar de qualquer perfume do nosso, pode falar. Mas Canceler, meu amor, Canceler. Aí elas ficaram em choque. Claro que não. A gente foi falar com a irmã da coordenadora. Ai, cuida, 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 cuida. Depois eu trago ela pra ver vocês. Ó, dá um fã, descura, né, Runa. Cara, quem está? Ó, a brincadeira. Fecha a porta. Se eu gostei dinho. Parla com a coisa dela, de Camila. Por que essa bosta aí? Isso aqui é o quê? Não, pega aí pra guardar. Para, Té. para vai perder os pontos pode fazer eu vou vir buscar vocês depois o que é a mulher que quer passa em barraco, fale pode, eu tô fazendo passou lá na o perfume na remodeladora aí ela fez assim que perfume cheiroso aí a outra mulher fez, é o perfume de pelo que ele lançou, passada que ele lançou o perfume, foi meu amor, as meninas estão tudo revoltadas ali, porque estão dizendo que é muito forte aí pegou, a mulher fez assim eu prefiro forte, porque eu trabalho o dia todo tem que ser forte, né, pra não sair o cheiro aí até, eita meu amor, se for pra causa eu nem venho aí a gente passou mais perfume a gente aguenta tudo fora a rede na internet agora a rede na escola e as meninas do ensaio tá bom, deixa eu dizer a eles uma coisa tanto pra minhas crias pra vocês mesmo na vida a mãe ama vocês mas, né essa daqui vai ficar porque ela vai entregar uns convites na cidade que ela nasceu tem muito e você vai ver sua mamãe e vocês vão ver a mamãe dela ou vocês querem ver a mãe de vocês? não, mamãe deixa eu ver a mãe dela mesmo então é pra ficar mamãe te ama vamos lá e Dona vai voltar, não vai? ela não tem amanhã pra resolver o negócio hoje é amanhã de manhã sei lá não, não, é mas brilha, brilha obrigada vai, cuida porque amanhã tem batizado cuida, 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 cuida ah, tô com as roupas, né? que roupa? ah, gente eu não vou vou resolver isso hoje também só amanhã vou resolver só amanhã? amanhã? amanhã eu vou resolver hoje, mãe ai, vai, tá bom tá tudo resolvido, né, gente? é é tem dinheiro, tem dinheiro não tô entendendo aqui tá bom deixa eu escolher a bailes aqui eu volto já oi amiga vamos sair do carro, né por favor manda um beijo pra sua mãe e um beijo pra gato graças a Deus que tá conversando olha a capinha da, tu já viu? cadê a capinha? cadê a capinha? 0-1 passada cadê a capinha? 0-1 0-9-1 dormiu com a capinha ontem botou o ursinho que ele deu aí dormiu agarradinho jogou todos no mato ficam só com os dedos, né? vai lá, manda um beijo na Francesca ó, moleque organiza as coisas, viu? tá via com a historinha de chamada com o Gabriel eu desligo na cara eu desligo na cara eu desligo na cara dele aguarda, viu? não é? tchau tchau tchau, mãe, te amo tchau não dá certo nem aí senão mamãe não vai dar tempo pra organizar as coisas vocês têm um monte de roupa pra organizar costureira pra ir conferir roupa e isso eu não vou dar conta e tem minha irmã que chegou porque eu nem fui ver ainda desde onde que ela chegou não, mãe então entrando na casa dos outros que eu boto o povo pra trabalhar na casa dos outros e a casa não é minha não é casa de quem eu conheço eu vou botando aqui o povo olha aí é cara a sua imagem não é comércio não, viu? agora a minha imagem vale euro eu de longe eu de longe meu Deus aguardem, viu gente? hoje fica alguns prontos já vai ser encaminhado pra pra onde, Renata? pro Halloween? ou pro Recife? pro Recife mulher ofereceu água aí tu chega e tá com a namorada mas eu pego na hora que eu quiser, tá? não sei não moça, eu vou pegar uma laranja você é a tua girina, Renata vem aqui, Renata não é bonito não é meu agora eu tento tudo ô Renata pô mulher, o que é que tem? a senhora não gosta de comer nas carras dos outros nós chegamos aqui hoje aí a mulher vai e fica com que pressão da gente taxa linda e o que é que tem? e não é pra comer não é pra adorar é? ai que delícia é dela perdeu a vergonha perdeu o senso, né? perdi nada perdeu perdi nada perdeu minha filha é tão educada eu sou educada é não entenda as coisas a mulher nem respondeu que podia pegar eu sou educada minha gente por favor, né? tenha meus remis postei tudo nos estados agora acho que eu postei tudo deixa eu dar um resumo aqui pra quem ainda não assistiu os estados que o povo tá não acreditando não que eu convidei não, viu? é gente eu botei um tanto de gente lá nos estados é porque minhas festas não é pra muita gente não mas o Hall of Func é todo Hall of Func meu é pra mais gente todas as minhas outras festas é pra passar pro povo lá de casa mas o Hall of Func é a única festa minha que eu chamo mais gente então não se assuste de do nada eu não convidei um monte de festa e tô convidando o Hall of Func é porque o Hall of Func é a única festa que eu trago gente de fora mesmo tipo assim o povo que eu conheci uma vez num lugar ou que eu conheci uma vez não, que eu vim uma vez num lugar que eu vim uma vez em outro canto aí eu tô chamando entendeu? não sei quem tá assistindo os estados tá convidado outra coisa que eu já falei de uns estados e vou falar aqui agora a festa começa seis da noite tá convidada a gente já sabe que não convida pra não tá falando a mesma coisa não convida dez da noite o portão fecha vai ser a novidade da minha festa agora depois de dez da noite ah, tô chegando de viagem dez e meia problema seu não sei adiantou pra vir antes porque eu não quis ou porque não deu tempo mas ninguém quer saber depois de dez da noite pode ter maquiagem dado errado cabelo não entra mais o portão fecha não entra mais outra coisa pra quem vai postar os looks de fantasia pra concorrer aos cem mil preste atenção no babá